Na confeitaria da Mariana, o movimento de clientes dobra aos fins de semana. Aí, ela tinha que se virar para conseguir atender a demanda e ainda dar folga para os outros funcionários. A gente contratava muito freelancer, mas acabava que ele não tinha vínculo com a empresa. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande em conseguir o nosso padrão de atendimento, padrão de investimenta. Então, a gente tinha muita dificuldade com os freelancers. O problema foi resolvido desde que ela contratou seis funcionários na modalidade intermitente. Eles só trabalham aos fins de semana. A gente usa, em média, seis aos finais de semana e feriados. E quando a gente tem algum problema com o funcionário que trouxe atestado durante a semana, a gente sempre comunica e traz os intermitentes também. Uma das funcionárias contratadas nessa modalidade é a Gisele. Ela estava desempregada até conseguir a oportunidade. Estou gostando. É bom trabalhar só no final de semana. Você tem a semana inteira livre, né? É bacana. O advogado trabalhista Fabiano Rodrigues explica que o trabalho intermitente é recente. Foi criado em 2017, na reforma trabalhista. O contrato de trabalho intermitente, a principal característica dele, que o diferencia dos demais modelos de contrato de trabalho atuais na CLT, é a possibilidade de eu chamar o trabalhador para trabalhar um período, para mim, dias, ou horas, ou meses, e ficar um outro período na inatividade, sem que esse período na inatividade seja considerado o tempo à disposição do empregador. De acordo com uma pesquisa feita, tendo como base dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, até outubro deste ano, 133 mil trabalhadores foram contratados na modalidade intermitente aqui no Brasil. Um avanço em relação a 2018, quando foram cerca de 50 mil contratações. Apesar disso, aqui em Goiás, a novidade é pouco utilizada. O advogado explica que por aqui, os empregadores ainda preferem contratar na informalidade, o famoso bico. Uma das grandes finalidades do contrato intermitente seria a legalização do bico. Muitos dizem a respeito disso. Só que agora, ainda no Brasil, não se absorveu completamente essa nova modalidade. Então, algumas empresas, alguns empresários, ainda continuam com a opção de contratar esse trabalhador de maneira autônoma, sem o reconhecimento do vínculo pelo contrato intermitente. Mariana também conta que é difícil encontrar quem queira trabalhar poucas horas por dia ou só aos fins de semana. Por isso, ela teve que ser criativa. A gente começou a olhar mais assim, pessoas que faziam faculdade, que não terem horário disponível para o final de semana, que interessassem aos finais de semana. De intermitente, Gisele já virou funcionária em tempo integral. Mostrou serviço? Fui contratada. Gisele já virou funcionária.